A Hello Kitty está de volta no PK-XD e trazendo item guest para todos! Nova casa, novo outfit, lindos móveis e mais PK-XD na vida real! Oi galerinha, eu sou a Sophie e estou aqui no PK-XD! Estamos em época de Páscoa! Os coelhos estão a todo vapor produzindo muitas ovos de chocolate! E para garantir que tudo vai ficar pronto até a Páscoa, eles ganharam reforço aqui no universo! Porque a gatinha mais famosa do mundo está comemorando 50 anos e trazendo a casa da fábrica de chocolates para descermos essa Páscoa ainda mais doce! Eu já suspeitava da chegada da Hello Kitty desde quando o cientista disse que em breve chegaria alguém sem boca! Achei bem suspeito! Até tentei procurar a Gossip Girl para saber se ela já tinha descoberto algo! E finalmente ela me mandou um e-mail confirmando! Sim, a Hello Kitty está chegando nesta semana no PK-XD! Mas antes de mostrar tudo o que vem por aí, inclusive uma roupa da Hello Kitty grátis, não esqueça de deixar o like e o... Se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar a notificação que é muito importante! Pois é galerinha! Chocolate aqui não vai faltar e nós poderemos fazer muitos chocolates perfeitos e deliciosos nessa nova casa da Hello Kitty! Olha que fofura! Reparem nesses detalhes! Achei muito linda! Parece bem grande, hein? Uma verdadeira fábrica! Já temos alguns spoilers e como ela é por dentro, pelo menos uma parte dela! Deve ser aqui que a magia acontece e vamos colocar a mão na massa, ou melhor, no chocolate! Parece bem legal! Eu adorei essa batedeira gigante! Essas vidas que eu parto no formato da cabeça da Hello Kitty que tem nas casas dela aqui no PK-XD, eu acho um charme! E teremos nessa nova casa também! Não vejo a hora de saber tudo o que poderemos fazer nessa fábrica! Hum, quero chocolate! A Gossip me pareceu bem empolgada no e-mail com essa nova casa! Bom, ela sempre está com essa carinha de impressionada com tudo! Mas dessa vez ela enfatizou e disse que não é zozeiro! É a melhor casa do PK-XD até hoje! Chocolate! Para de babar, Sophie! Volta para o spoiler! Opa! Além dessa casa linda, nós também ficaremos maravilhosos nessa nova skin da Hello Kitty que está chegando! De olhos verdinhos, de cabelo branquinho! Que fofo esse novo cabelo com arenhas e gatinho! É claro que um belo laço não podia faltar, né? Gostei bastante também desse rostinho e dessa bolsa da Hello Kitty! Mas ainda não acabou, porque o chão está nos pés! Para deslizar a quantidade de pedidos de chocolate que vai chegar na fábrica, esse novo outfit acompanha um lindo par de patins! Tão, tão, tão legal! E claro que depois de tanto trabalhar, um descanso é mais que merecido! E para a Hello Kitty é glamuroso! Olha esses móveis de quarto que vão chegar! Uma cama redonda lindona! Uma linda penteadeira para nos arrumarmos para a festa de 50 anos! Uma ring light fofíssima em formato de Hello Kitty que já vem com o celular prontinho para a gravação! E vão jogar também novos papéis de parede e piso para combinar com a decoração! Nessa festa, ninguém vai ficar de fora! A Hello Kitty junto do Package D vão dar gratuito para todos os jogadores essa linda camiseta com a estopa da nossa aniversariante! Avisem seus amigos para eles não ficarem de fora dessa festa! Ah, e não esqueçam da pontona da Hello Kitty que vem de presente para todos em uma das caixas secretas! O aniversário é da Hello Kitty, mas quem ganha presente somos nós! Além disso, teremos um poster bonitão comemorativo dentro do nosso universo! No mundo real, a Polina está trazendo um lançamento muito especial em comemoração aos 50 anos da Hello Kitty! Um livro gostado e recheado de cor e fofura apresentando a família e amigos dessa gatinha tão charmosa e querida no mundo inteiro! É uma coleção com um total de 216 cromos e sabe o que eu achei mais incrível? Tem uma página do PKXD nesse álbum! Ah, eu quero! Se você assistiu até aqui, escreva nos comentários Hello Kitty que eu vou dar um coraçãozinho! Tchau!